A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente desfez boatos sobre a existência de sequestros de crianças em Manaus. Esclareceu também o caso da menina de 10 anos resgatada no Paricatuba depois de 11 dias desaparecida. Esse garotinho que tentaram levar ele, na hora da chuva ele mora próximo da casa da minha sogra, lá na rua Jota. Gente, um carro passou aqui em frente de casa, quis pegar o Miguel aqui na rua. Gente, tá em desespero aqui em casa. O bichinho tinha ido comprar mingau, quando ele veio correndo, derramou mingau e tudo, gritando que o carro queria pegar ele. Relatos como estes são compartilhados em grupos de redes sociais e amedrontam famílias em Manaus. De acordo com a titulada Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, nenhum dos casos compartilhados nas redes sociais relacionados a suposto sequestro de menores em um carro de cor preta foram registrados na Delegacia. Segundo ela, são fake news. Um adolescente de 14 anos disse que teria visto esse carro e depois não viu, não viu a criança entrando nesse carro. Então, assim, é uma história que, para quem trabalha em Delegacia de Polícia Especializada, que houve constantes relatos de desaparecimento, de fuga e abandono, sempre a história que chega é o carro preto. A delegada Joyce Coelho chamou uma coletiva justamente para desfazer especulações sobre o caso de uma menina de 9 anos, que desapareceu no início deste mês e foi encontrada na comunidade Paricatuba, em Iranduba, nesta quarta-feira. Joyce explicou que a criança não foi sequestrada e nem vítima de tráfico humano. Ela fugiu de casa por conta própria, pois era vítima de maus tratos. Até o momento, o caso que segue em investigação nas linhas de sequestro e desaparecimento é do menino Erlon, visto pela última vez no dia 6 de fevereiro. É um caso muito difícil, muito complexo. A gente já começou a avaliar desde um envolvimento de traficantes no desaparecimento dessa criança, desde um falso sequestro para pedir dinheiro. A polícia também levanta a hipótese de que Erlon Gabriel, de dois anos de idade, tenha caído no Igarapé, próximo à residência onde morava com a mãe e a irmã de 12 anos, no bairro União da Vitória, zona leste da capital. Uma nova busca na área de mata, próxima ao local, será realizada. E o resumo das ocorrências policiais em Manaus você vê agora no Giro de Notícias. A Receita Federal e a Polícia Civil deflagraram a Operação Fruto Proibido. O alvo são lojas de produtos eletrônicos no centro de Manaus. Aproximadamente 3.200 produtos falsificados foram apreendidos. Um homem foi executado nesta quinta-feira pela manhã, quando caminhava na Rua Natal, no bairro Compensa 2. De acordo com testemunhas, ele havia acabado de comprar pão, quando dois homens dispararam 15 vezes contra ele. E a polícia procura uma dupla que assaltou uma frutaria no conjunto Canaã, bairro Planalto, na última quarta-feira. Os assaltantes usaram um carro de luxo para praticar o crime. E a gente dá uma trégua nos assuntos policiais para falar agora de coisa boa, de festa. Nem tudo é festa, tá, gente, no período carnavalesco. Atenção, porque nessa época o consumo de bebidas alcoólicas aumenta e muito. E sabe como fazer para evitar ou curar a ressaca? Mariana Rocha foi atrás da resposta e conta pra gente. A festa mais popular e mais esperada do Brasil chegou. E é no carnaval que são registrados os maiores índices de consumo de bebidas alcoólicas do ano inteiro. Uma cervejinha daqui, um drink dali e, olha, assim, muitos foliões acabam amargando a ressaca, que pode ser curada com algo muito simples. A famosa ressaca se dá não apenas pelo consumo em excesso de bebidas alcoólicas, mas também pela falta de água no organismo. Por isso, os especialistas alertam, é preciso tomar, no mínimo, dois litros de água por dia. Além de curar a ressaca, a água também ajuda a regular a temperatura corporal, combater acne, estrias e celulites, melhorar o funcionamento dos rins, prevenir o aparecimento de pedras nos rins, facilitar a digestão, diminuir o inchaço, melhorar a circulação sanguínea e ajuda também no emagrecimento. As frutas que contêm muito líquido, como a melancia, o melão e a laranja, também ajudam bastante a hidratar o corpo. E não esqueça, se alimentar bem, antes e depois das festas carnavalescas, é essencial. Evitar consumir esses alimentos de rua, né, por conta de intoxicação alimentar, e são um pouco mais pesados. Então, uma salada, um frango grelhado, fruta, muita fruta, é importante fazer o consumo. Evita ressaca, inclusive. A Jayce sabe bem o que é sofrer de ressaca, viu? E por isso também aprendeu que tomar água é essencial para a saúde. A Saca te ensinou a beber mais água depois? Sim, a beber mais água e me policiar mais, para ter mais cuidado, entendeu? SBT Amazonas Folia. Bebem tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. E a gente segue falando de mais festa, porque começa amanhã o Festival Jazz Amazonas. Este ano o espetáculo traz como tema um ritual indígena. Quem está lá no Teatro Amazonas nesse momento é o repórter Vitor Massulo, que acompanha o ensaio geral para esse evento. Vitor, muito boa noite para você. Olá, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo, exatamente. O Festival Amazonas Jazz chega à sua décima edição com o tema Ritos de Passagem. E para passar mais informações, quem vai falar com a nossa equipe é o coreógrafo Rui Moreira. Rui, bem-vindo ao Jornal em Tempo. O que o público pode esperar nesse ano, nessa décima edição? Bem-vindo. Bom, essa será a abertura do Festival de Jazz, ou seja, um estilo musical dos mais diversos, contemporâneos, e que é muito, muito diverso. E aqui na abertura, os bailarinos estarão trazendo um pouco de um signo amazônico, que é essa ideia do ritual da menina moça, ticuna, e que é, com a música do Ed Serrett, virou um evento, um evento belíssimo, que o público vai se apaixonar conosco. Ok, Rui, muito obrigado pelas informações. Lembrando que o evento acontece do dia 21 de março ao dia 29. Os ingressos estão na faixa de R$ 20 a R$ 80 e podem ser comprados na internet. Nesse momento, o nosso telespectador acompanha as imagens exclusivas da TV em Tempo com o ensaio geral que acontece aqui no palco do Teatro Amazonas, no centro da capital. Vocês acompanham os bailarinos aí ensaiando para a abertura do Festival de Jazz aqui na capital do Amazonas com o tema Ritos de Passagem. Alex, eu volto com você. Legal, Vitor. Obrigado pelas informações. Eu peço, inclusive, para a gente voltar a colocar essas imagens na tela, mostrando aí, olha, que a galera está realmente se preparando para um momento que promete ser inesquecível. E, com detalhe, é gratuita a entrada para todo mundo. Quem quiser ver de perto esse festival, que já está entrando na décima edição, pode aparecer no Teatro Amazonas amanhã. E, minha gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. A edição de hoje fica por aqui. Você vai assistir agora ao SBT Brasil. Muito obrigado por sua companhia. A gente se vê amanhã. E, minha gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. E, minha gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. E, minha gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. E, minha gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. E, minha gente, obrigado pelo carinho da sua audiência.